Eu conheci a Elayne Orives através de algumas amigas, nós doamos reiki, numa casa de reiki, a casinha de luz, e um dia eu cheguei e elas estavam comentando que, ah, você viu, a Loura vem para São Paulo e tal, e eu, que Loura, quem que é? E a Claudinha falou para mim, Rô, olha o vídeo dela, vou te mandar o link. E aí eu vi um vídeo da Elayne Orives, eu sou psicóloga, né? Na hora que eu vi, eu falei, bom, tem algumas coisas que eu quero mudar, que eu quero transformar. Eu vou no evento presencial em São Paulo e fui. Logo no começo do evento, ela falou algumas coisas interessantes, importantes, assim, o que você achar de diferente no outro, o que você precisa melhorar em você. E eu olhei para ela, eu falei, eu vou deixar essa mulher me ajudar a transformar algumas coisas que eu quero transformar em mim. E daí eu entrei para o bolo cocriação e comecei todo um processo maravilhoso de transformação. Eu já tinha tido contato, quando eu tinha 18 anos, com o mundo quântico e entendido que tudo era energia, né? Eu, meu corpo, a parede. Só que, depois de um tempo, eu acabei indo para um mundo mais acadêmico. Eu estava num modus operandi cerebral muito mecanicista, cartesiano, que dá uma ideia de separação, né? De que você está sozinho no mundo e você tem que resolver suas coisas. E quando eu tive contato com a Elaine, eu consegui dar o salto quântico que me trouxe novamente para a sensação de pertencimento. De que eu não estou sozinha, que eu sou parte de um todo. Então, eu passei a pensar e sentir através do paradigma quântico. Eu sou psicóloga junguiana, então muitas coisas a gente já trabalha na psicologia junguiana. Mas foram através das técnicas que ela propõe, das dinâmicas que ela conduz, que eu consegui acessando como se fossem outros níveis de consciência. Hoje em dia, como a gente tem muita informação na internet, nós temos muitas informações soltas, né? A Elaine, ela reúne essas informações, ela testa essas informações. Através dos cursos, a gente tem possibilidade de conhecer muito o mundo quântico, as informações que podem nos ajudar a fazer sentido algumas coisas das quais a gente está vivendo. Tem as técnicas, tem a parte do suporte que tanto a Elaine quanto a equipe nos dá. Nós humanos estamos muito carentes de nos sentirmos olhados, observados, enxergados. E eu sinto que ela consegue fazer isso com a gente. Para mim foi primordial me sentir naquele momento da vida enxergada. A Elaine tem uma questão de humanidade que se destaca das demais pessoas. Eu falei para ela, eu tive uns insights, uns saltos quânticos de praticamente canalizei uma palestra inteira. Ela falou, você acionou o seu sincrodestino, você vai dar aula para todos os meus alunos. Dei aula aos alunos, quando nós estávamos lá no Co-Criador Milionário e os alunos reconhecerem, nossa, você deu aula, foi aluna do Golo Co-Criação e deu aula também, que legal. Ver as pessoas se sentirem potentes é muito gratificante. E eu desejo que você também consiga, eu desejo que você também invista em você. Através do Olo Co-Criação, eu acionei, eu acessei uma Roberta, em termos holográficos diferentes, tive um salto quântico enorme. Hoje eu conduzo grupos de expansão da consciência, eu tenho um canal no YouTube, as pessoas também procuram o meu trabalho, a partir do empoderamento que você me fez reconectar, me fez relembrar, como uma mãe positiva, como uma mãe carinhosa, que empodera um filho, que valoriza a capacidade que esse filho tem. Você é parte desse processo, dessa nova etapa da minha vida, onde eu tenho uma visão de mundo quântica, onde eu entendo que tudo começa e termina em mim. E eu agradeço do fundo do coração, por todo o caminho que você fez de vida, que você abriu o caminho pra gente. Gratidão, gratidão, gratidão.